Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. No capítulo 88, quinta-feira, 15 de agosto, Daniel e Jaqueline se preocupam com os golpes trocados por Madureira e Marco. Carla autoriza que Raíssa vá à produtora de Montenegro. Rita repreende a perseguição de Tadeu a Nina. Carla estranha ao ver Madureira machucado. Anjinha provoca Marco por conta de sua luta. Madureira reflete sobre seu relacionamento com Carla. Jaqueline pede ajuda de Vânia para armar a festa surpresa para Carla. Joaquim lembra a Lígia que Lara viajou em férias. Raíssa alerta Rita sobre o comportamento de Tadeu. Carla nota que Marco também está machucado como Madureira. Anjinha confronta Nanda sobre a ironia com Raíssa. Marco diz a Carla que está gostando de Neide. Nanda proíbe Marquinhos de prejudicar Raíssa. Peixoto diz a Marco que tem uma notícia sobre Goés.